Olá, bom dia! Vamos começar uma obra aqui, lote 7, 10 metros de frente, tem um piquete bem ali no poste, o outro piquete está aqui, e aí 20 metros de profundidade lá. Vamos começar a tirar nessa terra aqui, fazer uma terraplanagem, depois fazer um muro, o muro de arrimo lá no fundo, voltar aqui, nesse canto aqui vai ter uma edícula, mais lá atrás vai ter uma casa de madeira, então, conforme a gente for fazendo a obra, a gente vai mostrando aí. Valeu, abraço! Muito bem, pessoal, alguns meses depois, está aqui onde era o lote 7, o que virou. Vou entrar ali agora e mostrar para vocês, aquele que eu tinha falado, a edícula, a casa de madeira e o muro de arrimo. Então, essa aqui é a edícula, o quintal ficou todo com um bloquete. Vamos fazer um fogão a lenha ali naquele canto, olha que bonito, as vidraças, aí aqui tem um banheirinho. E aqui no fundo, como foi falado, a casa de madeira, olha aí. É do modelo do Paraná. Esse aqui é o muro de arrimo. Aqui atrás tem quase 3 metros de terra. As florzinhas aqui. Beleza, pessoal? Abraço a todos aí, graças a Deus, mais um serviço concluído. E aí E aí